Fala galera, beleza? Aqui o Tio Ola falando. Estamos aqui para fazer o sorteio do single calicast com o canal de Voicer. Estou eu e o senhor discoteca aí. Fala galera. Beleza? Olha só, a gente fez o canal, cresceu bastante os inscritos, queria agradecer a todos também. Vamos lá para o sorteio. Bom, a gente fez uma lista aí de todos os inscritos que compartilharam o vídeo. Então, olha só, a gente tem aqui 67 pessoas concorrendo. O sorteio vai ser como? A gente tem um site na internet que faz sorteios de números. Então, olha só, a gente tem aqui o sorteador, colocou aqui sortear um número e os números vão de 1 a 67. Eu tinha feito um teste aqui que o 18 tinha aparecido, mas eu vou clicar agora para sortear. Então, vamos ver quem vai ser utilizado que vai ganhar. Sortear. Então, 63. Vamos ver quem que é o 63. 63. Está lá embaixo. Está lá no final. Vamos puxar aqui. Tiago Keller. Tiago Keller. Então, está aqui o 63, que foi o sorteado. Tiago Keller. Você vai tentar encontrar esse Tiago Keller aí no Facebook e também no canal. E a gente já vai passar daí o PIN de 5K. É isso aí, né, galera? Por hoje aí. Obrigado por tudo. Até o próximo sorteio. Vai ser mousepad do Point Blank, tá? Isso. Então, fiquem atentos aí às novidades aí do canal. Valeu!